Para quem passa a recibo verde e cumpre o horário, há uma nova lei que pretende punir as entidades empregadoras. O Governo quer dissuadir as empresas de contratarem trabalhadores desta forma precária. Os casos ilegais que forem detectados terão de ser corrigidos no prazo de 10 dias. Não se sabe ao certo quantos são, mas para centenas de milhares de trabalhadores que passam recibos verdes e depois cumprem horário, há uma nova lei que prevê a punição da entidade empregadora e, sobretudo, pretende persuadir as empresas a regularizarem rapidamente as inúmeras situações de precariedade laboral. No prazo de 10 dias, o empregador pode evidenciar, junto da autoridade das condições de trabalho, digamos, a regularização da situação e, portanto, os indícios que a autoridade das condições de trabalho detectou na sua fase inspetiva, de certa maneira, digamos, o impulso processual termina. Para os precários inflexíveis, a ameaça da via judicial, quando antes o empregador só temia uma coima, pode agora fazer a diferença. O que nós esperamos, sabendo que nenhuma lei resolve todos os problemas, é que este seja um primeiro grande passo para, por um lado, resolver a situação de muitas pessoas da forma mais rápida, célebre, possível e, por outro lado, que seja um sinal inequívoco de que está terminado um ciclo, ou que está, pelo menos, abalado um ciclo de total impunidade que permitiu que os recibos verdes tornassem vulgares na sociedade portuguesa. Tornaram-se vulgares e era fácil contratar um trabalhador com horário de entrada, posto fixo de trabalho, um funcionário de uma empresa com todos os deveres, mas sem nenhum dos direitos. Agora, com colaboração judicial, pode tornar-se muito penalizador contratar um falso recibo verde. A Autoridade de Condições de Trabalho está a desenvolver um conjunto de relações com o próprio Ministério Público no sentido de operacionalizar a aplicação da lei. Há até a possibilidade de que esta comunicação automática entre estes dois organismos possa prescindir de uma via judicial e, portanto, finalmente existe uma forma de obrigar ou de convencer, pelo menos bastante, as entidades empregadoras a que de imediato regularizem a situação. Os efeitos da lei, esses não serão imediatos. É preciso aguardar pelo menos um ano para que a legislação mostre o que vale.